Oi gente, hoje eu estou aqui com esse vídeo para abrir essa massinha de modelar, que eu acho que ela é dura quando modela. E aqui gente, olha, a Jorinha vai falar oi. Oi gente, hoje a gente vai fazer aqui um vídeo dessa massinha de modelar que a gente nunca abriu. É a minha primeira massinha de modelar. Certo, então vamos abrir. Ah, vou abrir por aqui. Abrir. Oi gente, aqui atrás tem um astronauta. Nossa gente, ela também é bem mudenta, como a Moeba. Mas não é Moeba, é uma massinha de modelar. Gente, ela não sai. Tá gente, só vou pegar aqui um pouquinho. Ó gente, ela é bem mole. Essa massinha, ó. Ela também é grudenta. Ó. Nossa. Gente, parece que quando a gente aperta, a gente estoura essas bolinhas. São bem fofinhos. Ó. Ó gente, até se eu apertar meu dedão fica. Parece as pegadas de alguém na Lua. Mas a Lua não é essa. Ó. Ela é bem mole. Ó. 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 Gente, também é bem legal de mexer nela. Porque ó. Ela faz esse bagulhinho, ó. Porque a gente tá modelando. Gente, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixam aí o seu lado. Tchau. 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 Tchau.